E tamo de volta com mais Total War, Faraó, Total War, Faraó, vamos lá, será que eu deveria trocar de deus galera? Moloch não parece um deus muito bom, mas o bônus dele de divindade é um bônus muito útil, moral, XP, crescimento de mão de obra, talvez eu devesse trocar para outro deus. Baal não é legal, reposição eu não quero, influência eu não quero, acerá, satisfação, crescimento, olha, isso é bom, não é? Mais moral para todas as unidades, El, movimento no mar, imune a desgaste, investida, movimento restaurado pós de batalha, isso é muito legal, mano. Iam, renda por saque, eu não descobri esse deus ainda, quando eu descobri ele, talvez eu troque para ele, para o Iam. Vamos lá, nós conquistamos a província no episódio passado, né, unificamos, o Irsu ficou ferido, se a gente clicar aqui, e ir no botão de trocar de general, nós podemos ver que ele vai levar dois turnos para ficar bom aqui. Então eu acho que eu vou, enquanto isso, eu vou recrutar umas unidades aqui. Eu vou mandar esses rabiru tudo embora, fazer um exército pequeno, deixa eu ver... Eu acho que eu vou mandar esses caras tudo embora, vai embora esse arqueiro aqui também. Os machadeiros ficam, que eu gosto muito deles, então os machadeiros vão ficar. Ahn... Deixa eu ver, esse cara aqui, esses caras têm penetração, mas os... Esses caras aqui, que são os espadachins, são muito fortes, né? Espadachins Sabu Najib, são muito poderosos. Só que tem um problema, essas unidades Sabu Najib, elas têm isso aqui, ó, ataque inconsequente. Mesmo quando deixado fora de combate, essa unidade pode atacar o inimigo sem receber ordem. Esses caras atacam sem eu mandar. Isso não é bom, isso é perigoso. Ahn, deixa eu ver. Eu preciso construir esse campo de provas pra ter mais espaço de recrutamento. Vamos vir aqui. Pega a pedra. Vamos pegar a pedra com os rabiru que são nômades. Eu vou pegar a pedra com gente. Vou pegar a pedra com os rabiru que são nômades. Porque eles não têm assentamento pra fazer fronteira comigo. E eles querem o quê? Eles querem bronze e ouro? Vamos ver. 30 Putz, eu não posso dar tudo pra eles, não. Deixa eu ver o que eu posso dar pra eles aqui. Deixa eu pegar... 500 de pedra. Deixa eu ver, ouro. 20 Olha! Deixa eu ver se eles aceitam madeira. Eles aceitam madeira. Vamos lá. 130 120 120 Isso aumenta o tanto de pedra que eles têm aqui. Pronto, 700 Perfeito Deixa eu tirar o ouro Vou guardar esse ouro aqui Olha! Vamos lá! Perfeito, mano! Perfeito! Eu preciso de mão de obra. Ah, não. Dá pra fazer já, ó. Espaço de recrutamento. E nível de recrutamento. Perfeito, cara. E aqui os entrepostos, eu já... Eu preciso consertar isso aqui, né? É o templo de Moloch. Moloch. Vamos fazer isso aqui. Os outros eu tô consertando. Eu tô desfazendo isso, desfazendo isso. Eu vou fazer umas paradas melhores aqui. Ahn... Conseguimos aqui uns bônus interessantes. Manutenção. Onde que tem manutenção aqui? Lá em cima. Ahn... Vamos direto lá pra cima. Vamos subir retão. Eu preciso de bronze, né? Eu tô gerando bronze por onde? Eu não sei. Unidades? Facção? Eu até... Ué, por onde que eu tô gerando bronze? Que eu não sei, cara. Hum... Que estranho. Eu sei que eu vou gerar ouro daqui a pouco. E aí eu vou resolver metade dos meus problemas. Ahn... Deixa eu ver aqui. Eu já posso fazer isso aqui. Acampamento de Guerra do Ir Sul. Que a renda de saque aumenta pra caramba. Ahn... Vamos fazer isso aqui. E vamos passar mais um turno enquanto a gente sobe ali. Essas unidades todas custam bronze, né? Eu vou demorar um pouco pra invadir o território inimigo com essas unidades aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir. Não tem problema, não. E se eu ruxar, hein? Não dá aquela ruxada boa? Vamos lá. Eu não vou equiparar nada nesse maluco aqui. Na real... Vou equipar essa armadura aqui. Pronto. Equipe essa armadura aqui. o Ir Sul vai voltar no próximo turno. Eu acho que eu posso pegar bronze com alguém. Ah, interessante. Pera aí, ó. Eu tenho que construir coisas aqui, né? Ahn... Duzentos... Quatrocentos... Quatrocentos... Seiscentos... Acho que eu vou precisar de oitocentos de... De pedra, né? Pra o quê? Será que eu consigo? Ele é o mais forte dos guerreiros. Nossa... O cara não tem pedra, mano. Ahn... Vamos lá. Esse cara aqui tem, mas eu vou destruir ele, droga. Vou ter que dar um tempo de conseguir pedra, então. Vamos passar. Deixa eu ver. Ouro. E força de... Isso aqui seria interessante, né? Eu vou precisar de bronze. É... Eu preciso do bronze pra poder continuar... Recrutando as unidades aqui. Sem ele eu não consigo fazer nada. Vamos lá. Cadê o Ir Sul? O Ir Sul está de volta. Esse exército aqui com dezessete soldados... Eu vou pegar já já o... O bônus aqui. Vai ser o suficiente pra atacar nosso inimigo. Ahn... Vamos lá. Será que esses caras já tem pedra pra mim? Duzentos de pedra? Meu irmão. Eles querem madeira, né? Vamos ver. Caramba, eles aceitam... Pou... Pouquíssimo. Vamos ver se o Bai... Se o Bai ele tem aqui... Pedra. Ele não tem pedra, cara. É impressionante. Bronze, Bai. Vamos lá. 500 de bronze por parceria de madeira. 150. Pronto. Vamos lá. Ai, mano. Isso vai ser útil pra gente poder subir. Eu vou ter que conquistar essa região aqui de Emar. Tem pedra. Essa daqui que tem comida. Essa daqui. Essa daqui que tem pedra. Essa daqui que tem ouro. Provavelmente eu vou ter que pegar tudo isso aqui. Tá, 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 tá. Tá tudo aqui. Até bíblos. Aí eu vou entregar essa religião aqui de Gúbola pro... Pro cara daqui. Daí ele fecha a província dele e vira meu aliado pra sempre. Eu vou utilizar ele como aliado. Vai ser muito bom pra nós. Ahn... Deixa eu ver... Comida? Ahn... Ou produção de ouro. Vou melhorar a produção de ouro. Vamos lá. E com esse... Com esse bônus aqui... Eu acho que todos os lugares já tem o prédio necessário aqui, né? Acho que só falta o de religião aqui, né? Deixa eu ver... Ahn... Deixa eu fazer isso aqui. Refúgio de guerreiros. Isso vai ajudar a gente pra caramba aqui. Se o cara tentar invadir essa cidade aqui... Que tá na fronteira dele, ele vai apanhar. O mundo é caos. Ahn... Eu posso recrutar mais dois espadachins. Mas eu acho que eu não vou precisar, não. Vou recrutar só mais um lanceiro. Mais um lanceiro desse aqui. Custa 19 de bronze. Pera aí. É o upkeep. Deixa eu ver. Acho que eu vou recrutar mais um espadachim. Pronto. Eu só não vou fechar o exército agora. Ou eu fecho. E agora, mano? Fecha ou não fecha? Vamos pegar mais um arqueiro. É a mesma coisa. É o que vai ajudar a gente a matar os inimigos de longe. Construa uma estrutura que produza pedra. Conquiste um povoado. Olha. Caminho da conquista. Isso aqui é bom. Vamos pegar isso aqui. Temos 10 turnos pra conquistar um pouco mais. Vamos lá. Manutenção vai diminuir agora. Perfeito. Perfeito, galera. Não se desculpe. Não se desculpe. Beleza. Por aqui. A gente vai ter que lidar com essas construções aqui. Eu vou pegar. Por enquanto é o melhor que a gente pode fazer aqui. Eu posso construir. Não. Não posso construir nada aqui. Vamos lá. Comida por bronze. Vamos lá. Change o horror. Caminho para o poder. Ah, eu posso forjar meu destino, né? Controlar uma terra sagrada e tita. Ah, não vou conseguir. Eu não tenho mil pra pagar isso aqui. Vamos ver isso aqui. Ah, caminho dos salteadores. Reúna seus exércitos e devaste tudo o que encontrar. O caminho só te... Ah, beleza. Vou ter que devastar uma província pra poder pegar isso aqui. Beleza. Depois eu faço isso. Isso é a mecânica... É a mecânica da facção, né? Vamos lá. Declara a guerra. No caso é a mecânica do... Do meu personagem, né? Pilha. E agora... E agora... Devasta. Ok. Ah, não dá pra saquear. Mas tá tudo bem. Vamos vir aqui. Vamos devastar essas regiões aqui pra acabar com esses malucos aqui. Vou precisar de muito ouro pra poder... Pra poder forjar... Fazer minhas cidades aqui. Ahn... Tomara que você tenha pedra, meu amigo. 200 de pedra. É justamente o que eu queria. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. Vamos ver agora com esses caras aqui. Nenhum desses caras aqui vai querer trocar comigo porque eles estão em guerra comigo. É, vamos ver aqui. Entrepostos. Jauá. Cidade. Eu acho que esse daqui é melhor a gente fazer posto de vigia, né? Não, não vale a pena porque os cercos não vão durar aqui. Acho que damasco é o único que vale a pena fazer... Fazer o posto de vigia. Vamos lá. Caso inimigo do rush e damasco, tem um posto de vigia pra impedir o ataque dele. É a única coisa que dá pra fazer. Próximo turno, vamos atacar aqui. Opa. A paz é um balance delicado. Guerra civil. Mas quando os irmãos se tornam contra os outros... Caramba. As virtudes estão abandonadas. Essa é a cinemática de Kanaan. Não é a cinemática Itchita. E o sangue do sangue é inevitável. Caramba, é diferente. É diferente, cara. Muito massa. Eu aceito sua comida. Vamos lá. Let's go. Raid lord of Kanaan. Shatter their bones. Ok. Ok. Tem um entreposto fazendo guarnição pra eles. Não tem problema, não. E vamos lá. Vamos lá. Tem uns carinhas vindo por aqui. Olha só. Olha que interessante. Talvez dê pra fazer alguma coisa aqui. Deve ter umas flechadas aqui. Não sei. Só que eu não sei se esses caras vão... Vão matar esses caras aqui. Vamos atirar o máximo que a gente puder aqui. Região desse viachinho aqui. Vamos ficar longe da... Da porta ali. Pronto, a gente conseguiu. Olha esse aqui, cara. Acabamos com os caras aqui no riozinho. Vamos vir aqui. Vamos vir nessa direção aqui agora. Senão nossos personagens atacam sem aviso. Isso é um problema. Vamos dividir as tropas aqui. Vamos lá. O sangue descendo o rio é bem legal, né? Olha só eles. Ele chega até aqui embaixo, o sangue. Ele não tem arqueiros, a impressão minha. Não tem. É saqueadora, é milícia, mas não tem arqueiro. Interessante. Ah, deixa eu ver. E você pra cá. Como a gente vai atacar aqui, né? Deixa eu pensar. Tem esse cara junto aqui. Esse maluco aqui. E aí. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Vamos ativar o modo saqueador aqui pra queimar a cidade inteira. Eu não tenho medo de nada. E aí. Eu acho que eu vou só entrar aqui. Sem medo. Eu vou mandar esses dois caras pra cá. Invade aqui. Cacho. É uma pena que o Irsu não possa invadir, né? Aqui a gente tá ganhando. Aqui os Axe Warriors estão matando geral aqui. Aqui a gente tá ganhando também. Embora os caras tenham chargados aqui. Beleza. Ahm... Tira aqui. Será que eu deveria atirar aqui dentro? Esses caras entraram. Eu vou atirar nos caras moços aqui, né? Espera aí, recua aqui, no Sul. Esses maluco... Esses caras entraram em rage. Já perdi o controle de uma unidade aqui. Aconteceu. Vamos fazer o seguinte. Vão vir direto pra cá, né? Esses caras aqui Vem pra cá Esses caras aqui Vem pra cá também Na verdade vem pra cá você E o outro vem pra cá Vamos lá Aqui já era Vamos atirar aqui O Irsut É uma habilidade Que eu não ativei Que eu não coloquei o item nele E era de aumentar o dono de investido Seria muito útil aqui Deixa eu ver aqui Mas eu não consigo matar esses caras Vamos atirar aqui Atirar aqui é a maior travação que tá dando essa merda, cara Tá de brincadeira comigo, não é jogo Vamos lá Esses caras vêm pra cá Na praça Aqui vem pra cá Enquanto esses caras aqui Atacam aqui Nossa, eu tô atacando as minhas unidades Vou tentar atacar as unidades inimigas Mas tá pegando flechada em mim também Vou mirar aqui Vem aqui com o Irsut Meu amigo, o jogo tá dando umas flicadas zoadas Não sei se vocês tão vendo Um delay de render zoadas Esses caras tão parando aqui, impressão minha Vamos lá Não sei se vocês tão vendo o jogo dando uma Aí, voltou ao normal É quando tá muito alta a câmera Ou é quando dá uns probleminhas zoadas Continua mirando aqui Mata esses caras aqui Por que esses caras tão fazendo isso aqui Acabou a munição dessas merda Que impressão minha Acabou a munição Caralho, travada Maluco, para de travar Já carregou É complicada a situação, cara O meu maior inimigo é o FPS E esses caras que estão parando no meio do caminho Pra brigar aqui Eu nunca vou entender porque isso acontece Vamos lá Vamos ver um charge bonito Segura Beleza, matou Matou um bocado aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Pra trás Se não a gente não pega o cara Você vem pra cá Aqui a gente tá Olha a humilhação que a gente tá passando Vamos pegar esses caras aqui Que ainda tem munição Tira aqui Esses caras aqui Vem pra cá Marque Vou vir aqui brigar Uma hora a gente vai ganhar essa trilha Olha isso aqui Tá morrendo aqui Vai perder Esse Axe Warriors aqui vai dar a volta E vai tomar E vai chargar o general inimigo Vamos lá E o centro da cidade vai ser meu aqui Beleza Beleza, morreu bastante carinha aqui Nesse charge aqui Maluco O cara não fode não Tá bom Tá bom Vocês são os fodões então Vai maluco Olha os caras mano Boa, botão pra correr aqui Aqui é nosso Isso aqui Vamos vir pra cá Charge esses caras aqui Boa, a gente chargou pelos dois lados Eles tomaram o maior dano aqui Estamos ganhando aqui Meu, meus guerreiros são fortes Mesmo eles estando em desvantagem Eles são mais fortes do que os inimigos Vamos tomando aqui A cidade tá queimando A cidade inimiga queimando É a melhor coisa que a gente pode ter Vamos lá Vamos entregar Beleza Fizemos esses caras aqui Fugirem da gente Vamos vir aqui Dá a volta E o que eu pegar esse mercado aqui Acaba Ou não Tem a chance de não acabar ainda, né Vamos lá Charge aqui Toma Algum charge bonito nas fora Beleza, botou pra recuar Botou pra fugir Bota pra fugir os dois A barrinha tá mudando Estamos ganhando aqui Eu acho que eu vou matar o general inimigo Melhor coisa que a gente vai fazer aqui Essa barrinha aqui Charge esse maluco aqui Olha a cidade pegando fogo, cara Fogo tá se alastrando Tá dando aquela travada nojenta de novo Fogo tá pegando aqui no meio Um fogo Mais a moral de perder o centro da cidade Vai dar a batalha pra gente Agora fiquem parados aqui Descansem Não se mexam Não se mexam Olha aqui Os caras pararam, velho Acho que a gente ganhou GG Caramba Como é boa batalha Tinham três generais inimigos É uma impressão minha Um aqui Um aqui Caramba Vamos lá Caramba Olha quantas kills esses caras conseguiram 146, 95, 97 Esses caras são muito fortes Esses caras são muito fortes Essas unidades novas Eu não vou destruir Ou eu expolio e ocupo Eu poderia devastar, né? Vamos expoliar e ocupar Beleza Conquistamos aqui Eu vou crescer mais forte Eu vou ficar com isso aqui Até a gente pegar mais um slot Vamos lá Pega esse bônus aqui Ah, essa armadura aqui do Isu Dá bônus de guerreiro da tempestade Pros guarda-costas dele Aqui ele tá Só dá armadura Eu vou pegar isso aqui Pronto Dá bônus guerreiro da tempestade pra ele E ela E é pros guarda-costas, né? Se estiver chovendo A gente ganha um bônus Vai ser bem útil Conserta aqui Ou não? Vou consertar pra gente ter uma geração de pedra, né? Pedra é o que a gente precisa ter aqui A gente conseguiu justamente o que precisava, né? Que era pedra Nível de... Ah lá, spoiler Isso aqui também é bom Spoiler pós-batalha Renda de saque Tudo isso aqui é bom A gente conseguiu depois da batalha Conseguiu construindo aqui Construção disponível em Damasco Eu quero fazer sabe o que? Monumento de grandeza E aposento de reparação Repartição do ouro, né? 850 de pedra que precisa Será que eu consigo? Deixa eu ver Eu vou ter que destruir esses caras Eu não vou poder Não vou poder ficar enchendo o saco Deixa eu ver Ah, esse cara não tem pedra pra mim, cara? Acho que ninguém vai ter pedra pra mim, não Deixa eu ver 200 Ninguém vai ter pedra pra mim Vamos lá, 35 Eu não vou ter Eu vou te unir Eu vou defender a minha casa Vem, faça a sua oferta Vamos ver aqui Isso faz sentido Uma hora a gente chega Na quantia necessária Pra dar o upgrade Mas por enquanto Não vai chegar, não Acho que seria bom Dar o upgrade em comida, né? Deixa eu ver aqui Guarnição não precisa Isso aqui não precisa Isso aqui não vai precisar Já tem Caramba, já tem tempo A gente tem muita coisa aqui Que no early game Vai fazer diferença Produção de recursos é bom Mas esse prédio aqui é melhor Principalmente nessa província aqui Vamos só passar Ah, engraçadinho Olha o seguinte Quer brincar de saqueador? Você quer brincar de saque? Vamos brincar de saqueador Eu e você, então? Vamos lá Você quer brincar de saqueador? A gente brinca Seu babaca Simbora Melhor coisa que a gente pode fazer aqui É charjar Porque as nossas unidades são idiotas, né? Eles tem aquela mecânica de De sair correndo do nada sozinho Vamos vir com os machadeiros aqui Pegar esses caras aqui Desprevenidos Na lama De preferência Vamos pra cima Esse cara Com tudo pra cima, mano Vambora Eu vou conseguir pegar Esse pedaço do exército dele aqui Enquanto esses caras aqui Conseguem pegar Esse outro pedaço aqui Não sei se vai dar pra matar Bastante, né? A floresta fez eles agarrarem Aqui Vamos lá Carja aqui sem medo Rabiru ficou aqui Vamos mirar aqui com os nossos Ataca aqui Beleza Conseguimos o charme Já bem aqui Tarde aqui Ah, já tem gente correndo aqui Já tem gente correndo Já estamos fazendo uns outros correr aqui Vem pra cá Separa aqui os arqueiros Beleza, pegamos os caras aqui por trás Atira aqui com os archers Aqui a gente Aqui a gente tá perdendo aqui Mas a gente segurou o máximo que deu Vem pra cá Se não a gente tá ferrado aqui, maluco Corre pra cá Corre pra cá Se a gente tá aterrado aqui Não, esse cara aqui Luta aqui, filha da Vem aqui O Isu caiu Não, o Isu matou o cara Nossa senhora Nossa senhora Que travada nojenta Do nada Ah Essas travadas são filha da puta Elas vencem a vision O PC tá normal Ó, charge aqui Acabou, mano Acabou a batalha Foi rápido, hein Vai a batalha bem rápida Perfeito Vamos terminar Vamos terminar de matar esses caras aqui Com flechada Pra farmar umas kills, né Ó, tanto de vida que desce, cara Se a gente não fizer isso Os arqueiros não vão upar de nível Esse é o melhor que a gente pode fazer Vamos lá Ok Quase perdemos um carinho aqui Não tem problema, não Reposição Reposição vai ajudar Eu não tenho condições de ir atrás do cara E mesmo que eu tivesse, eu não iria Porque Ele pode só se voltar contra mim Ali no meio do mato Ali Aqui em Teshub Eu não sei se eles vão atacar Eles poderiam Mas eu acho que eles não irão Ganhei uns recursos aqui depois da batalha Ah Eu tô gerando muito ouro em Jawa Acho que o certo é dar upgrade aqui na cidade Porque eles vão atacar ela Ou eu posso melhorar isso aqui logo de uma vez Pra conseguir essa estrutura aqui Eu vou ganhar Eu vou ganhar mais pedra no próximo turno Acho que vale a pena esperar Ou eu posso dar um upgrade agora Seria interessante Nisso aqui Quanto que custa eu vou dar upgrade aqui na cidade de comida 200 de pedra Eu vou esperar Eu vou Foda que eu vou ficar sem Sem mão de obra, né Eu vou passar Eu não vou dar upgrade nenhum agora Talvez eu faça só um entreposto aqui Não aqui Aqui atrás Vamos fazer um entreposto aqui Da bônus econômico Pronto Então a gente já não tem Não gastou mão de obra Vamos passar Ih, faraó Uai, outra guerra civil? Essa é no Egito Vou passar Esses caras aqui Querem fazer um acordo Ouro por pedra Eu acho que eu vou aceitar Olha isso, cara Será que eu venço esses caras? Cara Como que eu vou me defender Esses caras aqui, né Esses arqueiros lá fora Vão dar um trabalho Os meus arqueiros Não conseguem trocar Eu vou ficar no meio das árvores Eu acho que eu sei Como é que eu vou vencer Essa merda aqui Talvez ficando no meio das árvores Acho que não adianta nada A minha estratégia Não vai adiantar absolutamente nada Vamos tentar aqui, né Fica aqui Fica Fica bem aqui É o jeito, né Tipo, fica aqui Caramba, doido Não tem o que fazer Vamos ficar aqui Com esse cara Vamos lá Se esse cara Tomar a cidade Que é o que eu acho Que vai acontecer Eu vou ter que voltar E reconquistar E reconquistar a cidade Ele só vai me ferrar Um pouco, né Ele não vai me ferrar muito Ele me ferra Um pouco Se ele tomar a cidade Tá mais um pouco Na beirada aqui Esses caras aqui Que vão sair do mato Podem dar um trabalho Ele tá com a neblina, né Ele não me enxerga No neboeiro Eu acho Deixa ele entrar primeiro Quando ele ficar preso aqui Desativa o fire at will Eu não vou precisar Que eles atirem Sem meu comando Deixa os caras Chegarem aqui Eles estão me vendo Tá de palhaçada, né Vocês estão de palhaçada Que vocês estão me vendo, né Não é possível Vamos ver aqui Vocês estão de louco Vocês estão de babarquistos Vamos lá Atire aqui Ataca aqui Eu acho que não vai dar não, mano Mas a gente tenta aqui Vamos lá Vim aqui com a flechada Vamos lá Droga Perdemos no charge aqui Não deu tempo Dos caras chegarem Nossa, os arqueiros deles Vão acabar com a gente Pelas costas aqui A minha estratégia Era genial Se a gente tivesse um exército Pra poder Segurar a invasão Dos caras Aqui Porque a emboscada Funcionou Mas não vai rolar Tá morrendo tudo aqui do lado Mas não rolou Não rolou, galera Nós tentamos Retreat, dammit Os Droga Quase, hein Se a gente tivesse um pouquinho De soldados aqui A vitória era nossa Beleza É um assentamento Que a gente Vai recapturar Não tem problema Olha isso, cara Safado, velho Caramba Ok Ok Ah, malditos Ah Eles não tomaram a cidade Olha isso Fugiu, né Covarde Tá bom Olha esses caras Continuam saqueando Eu não vou nem Consertar aquela cidade Ali Vamos acabar com ele É um idiota, né O que esse cara Tá fazendo aqui Por que ele ficou aqui Ao invés de ir embora Eu nunca entendo A IA Beleza Devasta 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 Porque eu não tenho Paciência Eu poderia voltar Pra cá Vamos voltar pra cá Próximo turno Eu ataco esse merda Só pra gente Poder se curar Aqui no nosso território Eu acho que agora Vale a pena Consertar Ou é melhor Abandonar isso aqui Eu não vou consertar Nada não Vamos tentar Pegar pedra Consertar qualquer coisa Ali vai ser arriscado Com esses caras Atacando a gente Enchendo o nosso saco Isso aqui é madeira, maluco Caramba Caramba Ok Tá precisando Tanto assim De madeira Próximo turno Eu vou tá fazendo O que eu quero aqui Deixa eu até consertar Então Tá bom Tá precisando tanto Vou até fazer O que eu quero aqui Beleza Próximo turno Eu vou tá fazendo O negócio aqui De repartição De ouro Vamos lá Paz? Não O cara correu Vamos lá Conquiste uma capital Vamos lá Ó isso aqui O cara Tadinho Tadinho O cara ficou ali Do lado Pra onde é que eu vou Pra onde é que eu vou Vamos lá Vamos fazer o prédio principal Aqui em Damasco Uai 850 Nossa Olha isso Um de pedra Galera Tá de sacanagem Comigo Tá de sacanagem Comigo Tá de sacanagem Vamos lá Vai Ah mano O bairro O bairro não tem pedra Eu preciso de um de pedra O cara não tem Vamos lá Um de pedra Por um de madeira Tá de sacanagem Tá de sacanagem Ah mano Só eu Pra fazer esses trades Pronto Agora a gente vai ter Um bônus de recurso Insano E Eu vou devastar A capital deles Muito provavelmente Ou eu Eu vou devastar Ou eu devasto Katna Eu acho que eu vou Não Katna é de outra Eu acho que eu posso Devastar Katna De outros personagens Vamos lá Eu sou o maior Vamos lá Porradaria A última batalha Dos nossos inimigos E vamos lá Vamos vir pra cá Os caras vão esperar Os reforços Virem né Tá dando uma chuvarada Cara Olha isso Ah vamos pra cá Eu vou ficar aqui Acho que esse lugar Seria um ótimo Campo de batalha Aqui Vamos lá Vamos avançar Rapidão Ó Tem uns caras Vindo pelo lado Ali Por trás de mim Cadê as unidades Aqui maluco Aí pronto Ah Vamos vir Aqui tem uma subida Né Nossa a visibilidade Tá horrível Por causa dessa Dessa chuvarada Né Vamos vir pra cá Essa chuvarada Tá foda Vamos vir pra cá Cara O negócio é atacar Enquanto eles ainda estão O negócio é ir pra cima Enquanto eles ainda estão chegando Né Porque senão A gente vai ter que Lidar com os soldados Impacientes Nossos soldados Ficam impacientes Quando Quando a batalha Demora Aqui Fudeu Fudeu galera Fudeu mano Os caras já estão Fudeu Os caras já estão Charjando Olha aqui mano Os caras estão Charjando sem aviso Já Ferrou Ferrou Vamos lá Vai todo mundo Charjando agora Já era Agora já era mano Agora não tem mais o que fazer Os caras Charjando sem aviso Mesmo É isso aí Olha lá mano O exército inteiro Charjando sem aviso Das unidades Das unidades Fortes Aqui Vamos lá Não terei como controlar Mano Os caras Charjaram Aqui já era Eu vou tentar matar Uns caras Aqui Vem ter flechado Aqui nesses caras Aqui Porque eles são Muito fortes Move Warriors Vem ter flechado Vem ter flechado Aqui O foda é acertar nossos aliados pelas costas Mas Se a gente matar os caras Vale a pena Vamos atirar aqui Vamos acabar com esse maluco aqui Eu ainda Eu não tenho que esses caras Charjando os inimigos Cara É a coisa mais insana Que eu já vi Por que esse maluco aqui Não tá atirando naquela direção Como eu tô mandando ele atirar Ah Visibilidade reduzida Provavelmente Por causa da chuva Olha os arqueiros Andando pra atirar Nossa Os arqueiros inimigos Estão literalmente entrando Na nossa linha de frente aqui Pra poder lutar Pra poder fazer as coisas Beleza Ganhamos aqui Arqueiros Arqueiros Você aqui Nós somos inestopáveis E os outros caras pra cá Ir pra cá Continuamos atirando aqui Desses merdas aqui Olha isso cara Os caras são muito Os caras são muito loucos Entrando aqui na nossa linha de frente Porque não tem range A E.A. é tão burra Quanto a gente Vamos vir aqui Sobre a questão das travadas Como vocês podem ver Elas são completamente Rangâmicas Não tem nada que eu possa fazer Enquanto isso Eu já tentei reduzir gráficos E um monte de coisa Mas não adianta não Continua travando Essa merda Beleza Matamos um general inimigo Vamos atacar esse cara aqui Aqui já foi Já foi Matamos um general inimigo O resto vai fugir da gente Conseguimos Vamos lá Irson Mata aqui Esses fulbeiros aqui Estão tudo pedindo pra morrer Continua indo pra cima O que será que vai rolar aqui Olha lá mano Os fundeiros são muito loucos Vai embora fundeiro Esses caras Olha aqui Esses caras não vão embora não Não precisar Olha lá Eles entrou Aí pronto Acabou São eles que estavam precisando Ir embora Esses fundeiros aqui Vamos tentar matar Esse general aqui Tá quase morrendo Matar os dois generais inimigos Finaliza Pronto Acabou GG Acirrada Mas ganhamos Ok Com mid bronze Acho que replenish Replenish é melhor E com esta batalha Nosso inimigo selou Seu destino Vamos ver aqui Talvez eu tenha que fazer o serp É claro Não preciso Incontestável Eu iria lutar Só pra ficar mais legal E tudo Mas Não Vamos poupar Vossos tempos Aí Eu vou Eu poderia devastar Pra ganhar o bônus Vamos devastar Só pra ganhar o bônus De Na real não né Vamos ocupar Eu vou devastar Outra província Essa província não Se eu devastar Essa província aqui Eu preciso capturar Tinha essa conquista Aqui pra fazer Essa parada aqui Vamos lá Tá lá Mais um bônus GG Vamos continuar pegando Isso aqui Bônus de investida Pra todo mundo Agora sim Capturamos A cidade de Emar Vamos pegar Fabricação de pedra Aqui Temos coisa Pra caramba Aqui Entreposto Em Jauá Eu não vou fazer Nada em Jauá Deixa sem Deixa eu ver O povoado Aqui Tô construindo O que é necessário Aqui Tadmor Cedade Acho que tá Na hora De melhorar Aqui já né Deixa eu ver Pronto Já melhora aqui Aqui já tá bom Não vou fazer mais Ó Mão de obra Crescimento Influência 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 já tá No máximo Vamos lá Pra Emar Ah o deus deles É Baal Não 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 Baal Ah talvez eu fique Com Baal né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a divindade Baal dá o que de bom Deixa eu dar uma olhada Tinha me esquecido Baal dá reposição né E defesa corpo a corpo Não Não Baal Desculpa aí Vou desfazer seu templo aqui Foi mal aí Você não é meu deus não Ahn Essa província Tem que ser uma província De recurso né Geração de recursos Resources Generation Reposição e crescimento De mão de obra Vou fazer isso aqui É sempre bom ter esse prédio Aqui na província Ahn Entrepostos Moloche Pronto Esse cara agora Vai fazer aquilo Que a gente já sabe Que eles fazem Olha arqueiros Azul galera Guerreiros Azul são melhores Do que Os guerreiros Rupxu Deixa eu ver aqui Vamos ver Quem se acha Seja forte Deixa eu ver aqui Ahn Peso médio Defesa boa Eu acho que vou pegar esses caras Olha só Tem rabirus Ahn Vou mandar esses caras aqui Embora Ou eles ficam Porque eles são nível alto Deixa eu pensar Ó Vai embora você Você Não Vai embora você Você Vamos recrutar Caramba Os caras tinham as unidades Que eu queria No exército deles Talvez eu mande embora Esse cara aqui Guerreiros Chazul São melhores Tem muito mais armadura Tchau Vou usar uns guerreiros Chazul Do nosso exército Até a gente recrutar As unidades boas Da facção Morreu Tadinho O cara fez um cerco Na gente Caramba Ele é filho da mãe Ele fez um cerco Só pra impedir a gente De recrutar a unidade Olha lá Ele vai morrer E ele fez um cerco Ele sabotou a gente A cabeça do maluco Caindo com um toquezinho Da lança É muito engraçado Me deixa meio puto Vamos lá Vamos vir pra cá Manutenção Vamos descer pra cá Pra Katna Eu acho que já tá na hora De recrutar um segundo exército Pra ficar aqui Segurando essa região aqui Enquanto Nós recrutamos Nossas unidades Pronto Vamos lá E aí eu vou tomar A região de Katna Deixa eu ver se o inimigo Tá fazendo trade comigo Não Não tá fazendo nenhum trade comigo Eu vou tomar a região E vai ficar tranquilo Deixa eu ver Por enquanto Tamo tranquilo A gente tá terminando O prédio mais importante Daqui de Na capital Que vai aumentar O recurso em 30% Eu só posso ter um Por facção Cara Eu tenho que ver depois Aonde eu vou tacar Esse prédio aqui E vou ter que pegar Uma outra facção Lá pro endgame Quando eu tiver tendo Quando eu tiver tendo Que fazer algumas outras decisões Vamos lá Biblos Ascalão Eu vou fazer acordo Com Ascalão Quanto eu dou madeira Eles dão comida E Biblos Qual que era o acordo Que eu tinha com Biblos A permuta Acho que já era agora Bom, vamos lá Aê, pronto GG, mano Aqui não tem Não tem guarnição Vamos só declarar a guerra E vamos direto GG, maluco Declara a guerra logo E vamos arrasar Essa província aqui Pra gente pegar o caminho Dos criminosos Ah, mãe Filho da mãe GG Arrasa Devasta Pronto Após devastar Ganhamos o bônus Mais roubado De todos Ahn Vamos pegar Isso aqui agora E o negócio é o seguinte Caminho para o poder Vamos lá Regiões devastadas Uma Pronto Pegamos aqui O bônus Os salteadores Agora a gente tem Uma habilidade De facção A gente vai usar O medo Pra poder Subornar unidades inimigas E reduzir a moral Dos inimigos E a gente vai poder Fazer eles fugirem A gente vai poder Definir os reforços Cara, a gente pode Nossa, isso aqui é muito bom Dá pra reter unidades Pra usar depois Isso aqui é bom demais Isso aqui é uma parada Muito legal Vamos lá Bota mais pontinhos aqui Já dá até pra usar O negócio aqui De fôlego De recuperar o fôlego Acho que eu vou tirar Isso aqui Vamos lá Recuperar fôlego Vou ter que lembrar De usar na batalha Eu sempre esqueço Ó, o escudo com bronze Perfeito Obras assírias Menos manutenção De unidade de bronze Perfeito Perfeito, galera Bom Eu acho que eu vou encerrar Por aqui Emar Foi capturada Já dá pra fazer Um mini exército aqui Pra nós defender Do ataque inimigo Deixa eu ver a guarnição Qual que é Pra no próximo episódio Já tá preparado Ó Não tem nenhum arqueiro Vamos lá Tem arqueiro aqui É isso, galera A gente se vê no próximo episódio De Total Olha quanta pedra Olha quanta pedra A gente tá Mil e pouca De pedra Vamos dar upgrade Aqui em cidade Porque os caras Vão vir pra cá Eles vão fazer isso aqui Ó Vão vir direto pra cá É sempre assim Ele sempre tomou A decisão mais esquisita De todas Que é a de ir pra cima Do lugar Que não precisa Tá ligado Melhor aqui E não tem mais o que fazer Deixa eu ver Moradia pra infantaria Seria uma boa Vamos fazer isso aqui Pronto Chibatada Pra ganhar mais recurso Nessa província E é isso No próximo episódio A gente vai tá invadindo O que restou Dos nossos inimigos Aqui Vamos tá unificando Alalá Que é essa Alalá Vamos tá pegando O Garit Vamos tá pegando Essas regiões Aqui de baixo A gente vai tá fechando Toda essa parte Aqui do mapa E vai tá descendo Pro Egito Que é onde eu vou Devastar E a gente vai Pirocar todo mundo lá Obrigado por ter assistido Fui E aí E aí E aí E aí